é que a gente tá nas árvores aqui quando pegar ali ó a parte do aberto cê vai ver, vai lembrar uma trilha que a gente vai sempre também é o bar do Jono, é Caça Pava Velha, vai ali pelo barreiro é legal pra caramba, é uma trilha meio, é que nem a gente tá andando aqui assim ó, essa tem um pouquinho mais, tem uns dois morros, mas essas, desse jeito aqui o único ruim lá é o sol cara, se tipo pegar assim duas horas da tarde, daí o negócio é complicado porque é uma exposição de sol no topo de estrada, é o que pega gente, é esse sol aí mas no verão também né, aqui também no verão não é brabo passar viu, é não, hoje tá sossegado aí Júlio, tá vendendo aqui ó qual Júlio? aí está, é hein, não, eu não, meu cunhado adora é, eu não consigo comer é, até aquele besorro do coqueiro eu comi nesses dias, aquela lesbla desse tamanho nossa, é, aquela eu comi, só matei todo mundo na praia quando eu comi, eu também né é, tem, é, tem, tem tudo com isso né, hein sei lá é, é um é um bolivô aqui né nossa, eu espantei todo mundo na praia, olha o que fiz, aquele tourou vai, pau Nossa! Ele é maravilhoso! Sei lá! Bicho de Goiaba, né? Ah, bicho de Goiaba, hein? Não, não! Não, a boa é ostra! Só o fio de mão? Nossa! Aquele caçãozinho é foda! Não, não, não!